Bom dia meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tialian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Quer um café? Gostoso ver esse café, enfim, acabou de chegar, não sabe onde está, caiu de paraquedas e viu um cara falando aí no carro Bem-vindo, aqui é o canal de Umbanda e religiosidade como um todo, a gente aborda assuntos ditos complexos e tenta mostrar que na verdade eles são mais simples do que a gente imagina Enfim, então já se inscreve no canal, dá uma força para a gente, dá essa moral E segundo, eu vou falar hoje sobre a postura da Umbanda e do Umbandista, postura do Umbandista O que a gente imagina que é esperado de um Umbandista? Legal, antes da gente começar a falar sobre a postura da Umbanda e do Umbandista Vocês acompanharam a live que nós fizemos ontem? Foi muito legal né? Eu, Paulo Dogeiro, Adérico Simões, o PH está em recolhimento, está em preceito, então ele não participou E o Beto Angeli, nós nos reunimos porque era aniversário da cidade de São Paulo E o Beto Angeli trabalha em São Bernardo, então ele não pôde participar, porque ele trabalhou normal Enfim, mas se não viu, está lá no Facebook, eu vou deixar o link, já deve estar no YouTube já também Essa nossa live lá, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo Pois bem, vamos lá, postura do Umbandista O que é esperado de um Umbandista? Vamos lá Para que você procura uma religião? As respostas serão as mais diversas possíveis e imaginárias Ah, porque eu queria melhorar a minha vida, ah, porque eu queria ser outra pessoa Ah, porque eu queria isso, porque eu queria aquilo Tá, quantos são os que falam assim, não, eu entrei porque eu quis Eu entrei porque eu amo a Umbanda, não preciso... é raro né? Eu sou um caso desse Mas eu entendo que é bem raro isso Ah, eu cresci dentro da Umbanda, então não é que eu sou melhor que ninguém Enfim, ok Então dito isso, você entrou na Umbanda, você dá o seu melhor Você entrega o que você tem de melhor no momento da gira, perfeito? E eu acredito nisso Quando você está lá, você se doa ao máximo para ajudar o outro Legal E fora da gira, qual que é a tua postura? O que você faz? Tá, hoje em dia nós temos as mídias sociais, as redes sociais Então lá no terreiro você prega, ai meu Deus, olha ajuda, caridade, não sei o que E ai na rede social você prega, mesmo que de forma velada A intolerância, o vitimismo A não defesa pelas minorias Não é isso, mas é talvez o mimimi pelas minorias Porque é assim, é muito fácil você sofrer a dor do outro Mas você não sabe o que está passando com ele Respeita o que passa com ele Ou entenda pelo menos, não saia jogando como se fosse Assim, a razão maior do mundo e que você é o entendedor máximo Enfim, a Umbanda prega a tolerância O respeito O bom senso A responsabilidade A evolução A evolução permanente A Umbanda pede que você se encontre com você mesmo Em que sentido Que a Umbanda pede isso pra você Quanto mais seguro você for Independente do que for Da tua sexualidade Da tua opção política Do teu trabalho Enfim, quanto mais seguro você for disso Menos este assunto te incomodará Tá? Então vamos entender isso daí Ah, então Tá, então esse que vos fala aqui Tá um pouquinho acima do peso Aí das duas uma Ou eu Entendo isso E eu mudo Ou eu falo Eu simplesmente não ligo E deixo como tá E tudo bem Agora O que não pode É eu pegar pra ir no Facebook Alguma coisa Que fala sobre Pessoas que estão um pouquinho em cima do peso E já me vitimizar Em cima disso Olha Nossa, essa sociedade opressora Como tá fazendo Como tá doendo Nossa, que coisa horrível Meu Deus Porque o mundo é assim Porque a culpa é de um A culpa é do outro A culpa não é de ninguém Além de você Tá? Então E também não tente vender Um excesso de De confiança Nossa, eu sou super poderoso Então eu faço o que eu quero Não, na verdade Isso demonstra Uma fragilidade Muito grande Isso demonstra Uma insegurança Enorme E não é isso que a Umbanda te ensina Não é isso que a Umbanda espera de você A Umbanda quer de você Firmeza A Umbanda quer de você Confiança A Umbanda quer de você Humildade Porque quando eu caminho Pra esse lado do vitimismo Quando eu caminho pra esse lado Do olha como eu sofro Mais do que os outros Você é assim Perde o rumo Do auxílio ao próximo Como é que você vai ajudar o outro Se você não tá se ajudando? Como é que você vai querer ajudar o outro Se você Acha que você sofre mais Que os demais? Ou se você tem uma condição Que você Supõe Ser culpa da sociedade E não sua Como é que você vai chegar num terreiro Incorporar uma entidade E de repente Prestar auxílio Pra aquele que na verdade Você acha que é um opressor Você consegue compreender O caminho que essa conversa Tá tendo? Olha Todo um bandista Ele tem todo o direito do mundo De ter suas convicções As suas opiniões Sejam elas quais forem Quais forem Não importa A gente vive num momento Num país De muita turbulência política Então com certeza Eu tenho uma opinião Você tem uma opinião Todos temos uma opinião E tudo bem Se a minha opinião Não batei com a sua O que não pode É o seguinte Eu ter uma opinião Talvez De direita Digamos assim E aí Porque eu tenho essa opinião Eu sou opressor Eu sou um capitalista Desvairado Eu sou isso Eu sou aquilo Mas se a pessoa Que é minha irmã de fé E tem um outro pensamento E me critica Pra caramba Por conta disso Se ela postar alguma coisa Digamos de esquerda E eu Quiser falar alguma coisa Pronto Eu tô oprimindo Eu não respeito Assim Você percebe Que quando É a mesma coisa É a mesma coisa É o seguinte Você Você vai E dá um soco Na cara de uma pessoa Essa pessoa Vem e dá um soco Na sua cara Aí você começa A chorar Espernear Berrar Porque a pessoa Te bateu Mas você não fala O que você fez antes Como é que um bandista Pode ter uma postura dessa Como é que um bandista Pode ter uma postura De julgamento A todo momento E de se sentir superior Por causa disso Pseudo intelectuais Olha Vamos conversar muito sério Um bandista De um bandista Para um bandista E para quem está fora Que estiver assistindo Nesse vídeo Também para entender Qual é a postura De um bandista Nós não julgamos Nós não criticamos Nós podemos sim Ter pensamentos Distintos Sobre o mesmo assunto Nós temos Diversos pensamentos Diferentes Acerca da própria religião E tudo bem Sabe quando Que sai do status Tudo bem Para um status Preocupante Quando você Quer impor A sua opinião A sua verdade E só você Está correto A umbanda Não faz isso Por que a umbanda Não faz isso Quem falou Para você Que a umbanda Não faz isso Quem falou Que não pode A umbanda Fazer isso Quem te disse E ainda assim Essa pessoa Que te disse Baseada em que Ela falou isso É muito fácil A gente entrar Numa discussão Rasa Sem profundidade Acerca do que pode O que não pode O que deve O que não deve O difícil é fundamentar Porque se você Fundamenta Essa pessoa Pode sofrer Porque você Não respeitou A opinião dela Sabe gente Olha só Postura do umbandista Segurança Humildade Quanto mais humilde Você é Mais seguro De si Você também se torna Lembrando que A humildade Não é ficar sofrendo Não é sofrer No banquinho Do coitado Minoria Lembra Ah eu sofro Porque eu sou minoria Os umbandistas A gente tem que sofrer Não A gente não tem que sofrer A gente tem que ter Uma postura Diferente Diante da sociedade Agressiva Não Uma postura De inteligência De estudo De cultura Principalmente Mas cultura De fato Não pseudo cultura Não cultura O que eu acho Que é bonito E quem pensa Diferente Tá errado E aí Não entende Nada da vida Lembrando Lembrando Que uma entidade Quando vem A Umbanda Quando vem Trabalhar Numa sessão A entidade Não vai falar De política De economia Não cabe A entidade Falar isso A entidade Tem muito mais O que fazer Do que ficar pensando Na Dilma No Temer Ou coisa do tipo Então Pra você Meu irmão Bandista Incorpore Os valores Da tua entidade Vai embora De fato Com aquilo Em você Ai Renato Você tá falando Que eu não faço Isso Não Não tô falando Que você não faz Isso Eu tô falando Talvez você Não compreenda O que a entidade Tenta te passar Por quê? A entidade Com certeza Não vai falar Pra você julgar Pra você criticar Pra você Achar Que compreende Mais da vida Do que o outro E o respeito Ah O respeito É uma coisa Fundamental Por quê? Você gosta De pedir respeito Com a sua Umbanda Lembrando Que a sua Umbanda É a mesma Umbanda De todo mundo A Umbanda É uma só Antes de você Supor Que aquele Teu irmão Fala alguma Coisa Que é uma Extrema Bobagem Porque você Não concorda E sair Falando Que Que é Marmotagem Que atrapalha A religião Que isso Que aquilo Busca saber Um pouquinho Da história Desse irmão Antes de falar A groselha E por que Que eu digo Tudo isso Porque isso Causa A nossa Desunião E de verdade A última coisa Que a Umbanda Precisa agora É de desunião A Umbanda Precisa de Independente Das diferenças Econômicas Políticas De postura Relação A sociedade A Umbanda Precisa De união Entre os irmãos União Entre os irmãos Respeitando As diferenças Somos todos Filhos Filhos De um mesmo Deus Então Meu irmão Badista Tenha isso Em mente Trabalhe Isso Em você Não tenha A arrogância Não tenha A prepotência Porque na verdade O vitimismo Ele é tudo isso Porque assim Eu posso Falar Eu posso Fazer Mas ninguém Pode Contra O que eu estou Falando E ninguém Pode Fazer Só eu E aí Você que de repente É um dirigente Um bandista Que tem essa linha De pensamento O que você passa Para os teus filhos Você cria Uma série De robôs Para pensar Igualzinho Você Ou você Dá liberdade Para que eles Trabalhem A vida Deles Para que eles Tenham Opinião Própria Que seja Diferente Da sua Se for o caso O respeito É isso Eu amo Meu pai Incondicionalmente Com os acertos Com os erros Com tudo Porque eu também Tenho Eu também Tenho acerto Pensamos Diferentes Em uma série De coisas Mas por que? Porque ele me criou Para pensar Ele me criou Para estudar E você me falou Reator O estudo Muda o mundo Vai atrás Corre atrás Não se contenta Com o raso Busca fundamento Perfeito Isso me levou A tirar conclusões Diferentes Da dele De alguns assuntos E ainda assim Somos pai e filho E eu amo ele Incondicionalmente Com o dirigente espiritual É a mesma coisa Crie os teus filhos Você é a referência Mas crie eles Para que eles pensem Que eles tenham condição De tirar as próprias Conclusões Tenha certeza Que Mesmo diferente Da sua Eles vão te amar Do mesmo jeito Você é o pai espiritual Deles Agora Se você Os cria Para ser robô Algum motivo Deve ter É medo De perder a liderança É medo Que algum filho teu Abra Uma casa E isso Não pode Só você tem Essa missão Do astral divina E ninguém mais pode ter Assim Vamos Faça uma reflexão Tá Gente Para um bandista Não cabe Ódio Rancor Mágoa Arrogância Prepotência Ou qualquer outro Sentimento Que seja nocivo A mediunidade Dessa pessoa Tá Cabe Entendimento Compreensão Perdão Respeito Afeto Carinho Caridade Isso cabe Para um bandista Tá Então Repense Um pouco A tua atitude Assim como Eu todos os dias Repenso a minha atitude Tá Todos os dias Eu reflito O que eu fiz de certo O que eu fiz de errado Onde eu posso melhorar O que eu posso fazer Faça isso também Fica A reflexão Espero Que te seja Bem útil Isso E se você Está aqui Até agora Assistindo Mostra Que você tem Vontade De mudar De que você Pelo menos Respeita a minha opinião E isso Por si só Já é nota 10 Agora Se você já Se você supôs Se serviu A carapuça E você já desligou Achando que eu não sei nada Não posso fazer nada Tá Meu irmão O assunto hoje Era uma conversa Um pouco desabafo Então Minha gratidão A todo mundo Que assiste Que compartilha Que valoriza O nosso trabalho Que dá uma oportunidade De Que eu entre Todo dia Na tua vida Na tua casa De alguma forma Tá Saiba que Cada um de vocês Eu posso não conhecê-los Pessoalmente Mas eu tenho um amor E um carinho Gigante Por todos vocês E todos Sem exceção Moram no meu coração Afinal Somos a família Devaneios Não é? Então Meu axé Meu saravá Um grande Um grande Um grande Um grande abraço Um grande Um grande Um grande